Bom dia, tudo bem com você? Como estão os teus planos para hoje? Talvez você pense que Deus não está olhando para você. Porém, eu te digo que todas as coisas estão sendo feitas para você, pelo Senhor. Acredite, Deus tem coisas grandiosíssimas para a tua vida. Basta que você crie e confie que Ele é o Deus da tua salvação e que Ele vai fazer infinitamente mais do que você tem pensado. Teus inimigos não prevalecerão, mas o Senhor te honrará e o nome dEle será glorificado na tua vida. Hoje é sábado, 24 de novembro de 2018. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a Palavra do Dia. Atenção São Bernardo do Campo. Hoje à noite eu vou estar com você na Igreja Ebenezer Ferrazópolis, na Rua Costa Carvalho, 310. Informações 011-99859-1641. A Palavra do Dia está no livro de Amós, capítulo 9, versículo de número 13, diz assim. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, e os montes destilarão o mosto, e todos os outeiros se derreterão, e removerei o cativeiro do meu povo, Israel, e redificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão seu vinho, e farão pomares, e eles comerão o fruto. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes deides o Senhor teu Deus. O Senhor traz uma promessa sobre os nossos inimigos. Promessa de ruína. Quando eu falo inimigo, e quando a Bíblia fala de inimigo, a Bíblia vai falar que nossos inimigos são principados e potestades. Mas também tem pessoas que dão lugares aos demônios, a principados e potestades, que acabam também se tornando inimigos. A Bíblia vai dizer que para estes inimigos o Senhor vai os ferir com espada. O Senhor vai feri-los até o último deles, e nenhum deles poderá escapar. Deus, esta manhã, Ele está empravecido com os inimigos da igreja do Senhor. Esta manhã, o Senhor se inclina, e Ele diz, aqueles que pelejam contra a minha igreja, eu, o Senhor, os destruirei. Eu, o Senhor, os abaterei. Eu, o Senhor, farei com que os inimigos do meu povo caiam diante de mim. E eles não mais conseguirão se levantar. É um dia, hoje, aonde eu, o Senhor, estou cavando covas para os inimigos da minha igreja. Eu dou ordem para que eles sejam destruídos. Todos verão a ruína que cairá sobre os soberbos e sobre aqueles que têm perseguido a minha igreja. Mas o meu povo, eu trarei eles de volta para as suas terras, terras prósperas, aonde manam o leite e aonde manam o mel. Eu farei com que eles possuam toda a terra que foi tirada das mãos deles. Eu farei com que todas as promessas sejam cumpridas e o meu nome seja exaltado na vida deles. Vêm dias em que eu, o Senhor, derramarei abundantemente sobre a lavoura do meu povo. Suas plantações não mais serão secas. Seus campos não mais serão secos. Mas eu, o Senhor, visito esta manhã. Recamandurei, achou. A tua vinha, a tua plantação, eu trago um ornamento de paz, de alegria, de felicidade. Eu, o Senhor, te sustento. Hoje, ainda, você verá o meu poder se manifestar sobre a sua vida. Aquieta o teu coração, porque de todo aquele que se levantou contra ti não prevalecerá. Os soberbos cairão diante de ti. Os orgulhosos serão destruídos diante de ti. E tu saberás que eu sou o Deus da tua vida quando eu estender a minha espada e eu destruir todos os teus adversários. Não temas diante deles. Não entristeça o teu coração. Se, porém, forte e corajoso. E eu, o Senhor, engrandecerei o meu nome por onde passares. Farei com que tu vivas o melhor nesta terra e comas daquilo que eu preparei para ti. Alargarei a tua tenda e aplanarei os teus caminhos. Sei que és sedento de justiça. E te digo esta manhã, filho, alegra o teu coração. Aonde tu não podes pisar, eu piso por ti. Aonde tu não podes ir, eu chego por ti. Além dos mares, além das ondas, além dos principados e potestades, eu sou o teu Deus. Eu estou contigo no controle da situação. Vou eu te dar de volta tudo o que foi tirado. Vou eu te presentear com algo que vai te alegrar de uma forma sobrenatural. Tu saberás que eu sou o teu Deus. Tu se alegrarás na minha presença. Tu regozijarás no meu nome. E tu declararás. O Senhor é o Deus da minha salvação. Esta manhã eu visito tuas plantações. Tuas terras. Visito tua casa. Visito tua família. Eis que eu trago um tempo novo. Eis que eu, Senhor, vou de encontro às tuas necessidades. Alegra o teu coração. E faço com que você saiba que o meu nome, ele é temível diante de todos os povos. E eu tenho poder para fazer na tua vida exatamente como eu quero. Basta que você creia. Existem momentos que você se sente em cativeiro. Mas eu te digo que hoje eu estou removendo o teu cativeiro. Eu estou redificando o teu nome. Estou redificando a tua casa. Tu vai beber o melhor do meu vinho. Tu beberás o melhor mel. Tu comerás a melhor comida. Porque eu esta manhã preparo para ti. Eu estou te plantando numa terra onde tentaram te arrancar. Eu estou te plantando em uma terra onde tentaram te tirar. Prepara o teu coração. Vou eu te presentear com algo tão grande. Que tu vai dizer, Senhor, eu não merecia tanto. Arabanto que amachei. Mas estenda as tuas mãos agora. Há uma unção de prosperidade que desce sobre você. Tudo que foi tirado eu estou devolvendo. Eu estou trazendo para a tua vida. Aquieta-te. E confia que eu, Senhor, estou contigo. Vou eu diante de ti quebrando as muralhas. Desesperaçando os grilhões. Alegrando o teu coração. E fazendo com que você veja o meu agir na tua vida. Hoje é dia de vitória. Prepara-te. Porque eu te surpreenderei. Te presentearei com algo que você nunca sonhou nem imaginou. Mas assim quero fazer para que o meu nome seja exaltado na tua vida. Pai amado e querido. Que os nossos inimigos hoje sejam envergonhados. Que todos aqueles que têm investido contra o teu povo caiam por terra. E que nós, diante do Senhor, possamos nos alegrar. Glorificarmos o teu nome e declarar. O Senhor vive e reina para sempre. O Senhor é o nosso Deus e a nossa fortaleza. Eu entrego o teu povo diante do Senhor. Cobre eles com o teu sangue. Esconde eles à sombra das tuas asas. Livra eles do mal. Pois eu os abençoo em nome do Pai. Em nome do Filho. E em nome do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia.